Gente, eu estou aqui para fazer a você um convite muito especial. No próximo sábado, dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, vai acontecer um leilão, um leilão muito especial, denominado Leilão do Bem, promovido pela Rede Pense Piauí, que tem como objetivo ajudar idosos que estão em abrigos espalhados pela capital e interior do Estado nesse período delicado, principalmente, de pandemia. O Leilão do Bem já tem, inclusive, todos os produtos que serão leiloados disponíveis em dois sites, que eu quero passar para você aqui quais são eles. Anote aí, é o vipdireto.com.br e o pensepiauí.com, já que esse leilão é promovido pela Rede Pense Piauí. Lá estão obras de artistas consagrados do nosso Estado, quadros, fotografias, cartoons, tem até uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelo Pelé. Então, não deixe de participar. Já pode, inclusive, já ir constatando quais são os produtos que estão lá. Vamos colaborar? A Rede Pense Piauí conta com você. Juntos, vamos vencer!